Música Música Da equipe Sock Fight, Kevin! Música 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 O Brasil não me assusta Só nós não foge do confrito Nós também estamos blindados Quem sabe? É o terceiro? Vai que vai Partilamos com o dinheiro Tu é o que é milho 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 Tu 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 é milho Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos!